E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no Falcon BMS. Falcon BMS, dando sequência àqueles vídeos que eu prometi sobre armamentos do Falcon que serão usados lá no DCS World. Um dos armamentos que o pessoal do DCS World irá usar no Falcon lá, será o AGM-158, esse míssil aqui de longo alcance. Eu já fiz uns dois vídeos dele aqui no canal, mas como esse aqui faz parte daquela sequência de vídeo do DCS World, eu vou postar ele aqui de novo. Em relação ao míssil, não tem muito o que falar não, senhoras. É aquele negócio, apontar e atirar e esquece. O míssil vai chegar até o alvo através de coordenadas de GPS. Mas para fazer isso, você tem que configurar aqui no editor de emissão. Vou mostrar para vocês aqui onde vai ser os nossos alvos nessa base aqui. Só dar um recom aqui. Beleza, carregou aqui. Essa base aqui, nós vamos destruir essa torre aqui. Vamos atirar nela com um dos mísseis vai para essa torre aqui. E se eu não me engano, um desses hangar aqui também será alvejado pelo mísseis. Vão disparar dois mísseis. Um nesse hangar aqui. E o outro vai ser na torre, que é essa torre aqui, a torre de controle. Só para fazer o complemento dos armamentos à terra. Beleza? Mas para fazer ele ficar nos A-Points de navegação. Aqui no STPT, que é o TGP. Você tem que configurar ele aqui, aceitar, sair e salvar aqui. Então, você cria um, vamos dizer assim, um A-Points de navegação para cada alvo que você vai atingir. Só que ele não vai fazer parte desses A-Points aqui. Isso aqui é o nosso, vamos dizer assim, o nosso layout de navegação. E através do reconhecimento aqui, você pode configurar aqui, quantos alvos você quer acertar para a coordenada de GPS. Entenderam, senhores? Serão alvos, se não me engano, 10 e 11. Bora lá? Vamos carregar a missão lá para vocês verem como é que é. Bora lá. E aí, galera, já estamos aqui dentro da aeronave, vamos ligar o armamento aqui que ele tem de carregar. AGM-158. Só espere ele alinhar aqui. É o nosso A-Points, como eu falei, é o 10 e o 11. Espera aí. Aqui está no 5. 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Vamos só alinhar aqui. No meu canal tem, se eu não me engano, tem mais dois vídeos dele. Apesar de ser antigo, o processo é o mesmo que eu estou usando aqui. Os alvos, você vai lá no editor, cria eles como as coordenadas de GPS. Coloca no seu cartucho de dados, carrega na aeronave e ele vai servir como alvo. Aqui, ó. A setinha aqui. Quando eu estiver dentro desse colchete aqui, está na área de lançamento. Nós vamos usar a gravação aqui, para dar uma olhada lá, ele acertando o alvo. Só configurar o negócio aqui, apesar de nós não usar. TGP. Não vai usar pelo seguinte. A distância que nós vamos disparar o armamento, se não me engano, em torno de 60 a 70 milhas. O TGP aqui não chega nessa distância, não. Só configurar ele aqui, só para hábito. E o armamento aqui, só ligar e disparar. A configuração aqui não precisa ser mais nada. Esse roba aqui, você sabe o que é, né? Esse aqui é para alinhamento do armamento em relação ao ponto de... Aonde a bomba vai cair, né? Por exemplo, a partir de... Numa área de 4 milhas naut, antes de chegar no alvo, ele tem essa área para ele se alinhar para o alvo. Beleza? Estamos chegando aqui, ó. Só trocar essa cor aqui. Como eu falei, esse míssil aqui é... Disparou e esquece ele. Outro detalhe. Como eu vou estar gravando aqui, eu vou precisar gravar até o armamento chegar até lá no alvo. Aí eu mostro para vocês lá no... Na gravação, lá no editor. É... Esse míssil ele gasta em torno de 9 minutos depois que você dispara para chegar até o alvo. Por isso eu vou ter de editar essa parte aqui, pessoal. Ó, para você que está... Balangando aqui, por causa disso aqui, ó. Estamos a 30 mil pés. 14 mil libras de combustível. E a velocidade 280. Aí o coitadinho não aguenta, né, filho? Só dar uma apertadinha aqui. O radar aqui... O radar aqui tem que estar travado no waypoint de navegação quando disparar o míssil. Já está quase na hora. A setinha. Para lá. Atenção aqui. Está RDI já. Pode sair dessa página aqui. Vamos ficar nessa aqui, por causa do... Do nosso amiguinho ali, ó. Opa. Quase que eu fiz bobeira aqui, filho. Vamos começar a fazer a gravação aqui. Está apertando tudo que não deve hoje. Ok, gravando. Vamos preparar para lançar o míssil. Como eu falei, não tem muito segredo, não. Está travado? Lança. Temos um sun ali na nossa frente. Temos um sun ali na nossa frente. A nossa distância do óbvio. 70 milhas. Aqui, ó. Giz, né? J e Z. Pode lançar armamento. Só travar ele aqui. 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 Tá? Vai, um. Bom server. Ela é o parque norte. Lando. Aqui. 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 A 65 milhas do alvo. Beleza, pode sair. Vamos sair aqui, são... 9h23. Vamos sair, vamos sair, vamos sair. Vamos perder um pouco de altitude aqui. Para ganhar velocidade. Ok. 9h23, então é 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Às 9h31, o míssil vai atingir o alvo lá. Como eu estou gravando aqui, vou ter que esperar até 9h31. Para mostrar para vocês lá na gravação que eu vou fazer internamente aqui no sistema. É só para cobrir tabela, pessoal. Porque esse aqui, se não me engano, é o último armamento ar-terra que eu vou usar. Eu acho que o próximo armamento que eu vou lançar agora será o IM-120 e talvez o IM-9X. Vou ver qual dos dois que eu vou lançar primeiro. Por isso, vou ter de editar o vídeo aqui e já já eu volto, pessoal. Acompanha aí. E aí galera, só para fechar essa sequência de vídeo do armamento ar-terra, eu vou mostrar a gravação ACM aqui. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é eu já voltando do curso de navegação. E esse aqui é o AGM-158. Esse aqui é o 1. Deixa eu ver quando ele vai chegar próximo do ava. Aqui já está bom. Aí o vídeo fica curtinho. Até melhor. Esses mísseis, tecnicamente, eles são STEL. Então é muito difícil ele ser atingido. E como a carga de explosivo dele é muito grande, nem sempre há necessidade aqui de cair 100% em cima do alvo. Como a carga explosiva é muito grande, por exemplo, ele vai cair bem aqui fora do alvo. Com certeza esse prédio aqui vai ser destruído mesmo assim. Vamos ver o outro lá, que é o AGM-152. Como o outro alvo aqui é gigantescamente grande, que é um hangar, ele deve acertar de cheio. Mesmo assim, se você observar, ele não acerta 100% no meio. Se você pegar esse aqui tudo, ele vai acertar bem no cantinho. Mesmo assim ele vai ser destruído. Eu vou dar um play aqui. Eu mostrei nesse mesmo sistema de gravação anteriormente. Espera aí, só dar um zoom aqui. Um play, né? Desculpa. Estou enrolando aqui, só para mostrar um negócio. Eu mostrei num vídeo anterior, quando essa gravação aqui, o míssil cai em cima do alvo, servia aquele efeito gráfico de destruição. Aqui não aconteceu pelo simples fato, pessoal. Isso aqui é o Falcon BMS. Esse dinossauro desse programa aqui é muito velho. Nem sempre isso aqui ele mostra para nós. É só uma questão de informação, valeu? Espero que essa sequência de míssil, armamento A, terra, tenha sido útil. Esses serão os armamentos que o pessoal do DCS World está prometendo para usar lá no Falcon deles. Por isso que eu resolvi mostrar esses vídeos aqui, só para, vamos dizer assim, para a gente comparar depois, valeu? Os próximos armamentos serão os armamentos A, A. No caso vai ser o A e M 120 B ou C, não sei qual dos dois eu vou usar. A princípio é o B, né? Que o C é o primeiro que saiu. E o A e M 9X, talvez. Esses míssil também não tem muito o que falar. Mas aguardem. Até mais. Tchau.